Oi pessoal, Helena de novo. Vocês sabem quem são esses vizinhos? Isso mesmo, o Kakao Friends, personagem do Kakao Toki, o acerto da Coreia. Os coreanos usam esses emojis o tempo todo. Todo mês, mais de 2 bilhões de emojis são usados na Coreia. Tem muita gente, não escreve nada, só conversar por eles. Até o brigar de casal. Hoje, vou apresentar para vocês 6 segredos de Kakao Friends. Então, preparem-se para ficar chocada. O primeiro segredo é sobre o Buzi. Muitos acham que ele é um coelho, né? Mas, na verdade, ele não é coelho. Ele é um nalvo. Sim, nalvo, aquele legume de comer. Mais exatamente, ele é um pique amarelo feito de nalvo, chamado tamuji. Então, ele é um tamuji, por isso o nome. E ele está sempre vestindo de coelho. Então, vendo aqui as roupas dele penduradas no fundo, né? E ele, então, fica com vergonha de sair sem roupa deles. Por isso, sempre parecia um coelhinho. Vocês não podiam imaginar, né? Esse zakaezinho anda sempre junto com o Muzi. O nome dele é Kwon. Como estão sempre juntos, muitos acham que o Kwon é animal em estimação de Muzi. Mas, na verdade, não. É o contrário. Foi o Kwon quem criou Muzi. Então, esse zakaezinho plantou o nalvo e preparou o pique amarelinho, o tamuji. E colocou o vestido de coelhinho no tamuji. Então, aí, o Muzi nasceu. Estranho, né? É jacaré, mas esquisito. E aí, agora, o Kwon é pouquinho enjoal com o Muzi. Então, ele quer criar um percego. Por isso, ele corre atrás e opte o assunto nosso terceiro segredo. Muita gente adora a Pichi, né? Aquele bichinho parece uma bunda. Mas, na verdade, não é bunda. E ela se identifica dois gêneros. Então, a Pichi é um percego vigênero. Ela ficou assim por causa de alteração de genética. Quando descobri isso, ele fugiu da percegueira e veio da Kakao Friends. A Pichi é super sexy da costa. Mas, na verdade, a personalidade dela é bem difícil. E aí, gostaram dos segredos? Qual deles foi mais sofrendente? Aguardem mais segredos chocantes na parte 2 do nosso vídeo. Então, até logo. Obrigada. Tchau. E aí, a próxima.